Ai, meu bonequinho, que bonito, meu Deus do céu, meu boneco... Ah, esse outro aqui é muito feio, querendo os pais, coisa horrorosa... Tá bom, coisa horrorosa, querendo... Eu acho que ele se mexe automático, eu espero, né? Vou brincar agora com meus brinquedos, cadê? Vou pegar meus brinquedos pra brincar! Ai, eu não aguento mais! Esse brinquedinho é muito nojento! Tô me esquecendo! Tô me esquecendo aqui, peraí, peraí... Ai, meu Deus... Aqui, vou pegar os brinquedos! Não aguento mais! Ah, aquele... Bora sair daqui... Não, mas ele vai descobrir que a gente... Vamos... Não aguento mais, ele parece que é idiota... Cadê? Cadê meus brinquedos que estavam aqui em cima? Cadê eles? Cadê? Deixa eu ver... Eu tinha certeza que ele tava ali em cima... Oxi... Ah! Cadê eles? Pera... Pera... Um brinquedo? Eu sou uma animatronic! Cadê o Billy? Ele sumiu... O Sam Billy sumiu... Aqui, vamos, brinquedinho! Você é o amigo dele... Cadê? Venha! Vai! Anda! Esse criança é horrível! Anda! Ué, cadê o outro? Sumiu! Billy, sobe aqui, Billy! Sobe aqui! Rápido! Mas que ele volte! Vai, sobe, menino! Tô subindo, calma! Cadê esse? Tô subindo, corre, corre, corre! Sumiu, Otto! Cadê esse inferno? Tô subindo, corre! Corre, corre, corre! Pegar mais brinquedos! Ele viu você andando, Billy! Eu acho que eu vi alguma coisa! Não, ele não viu nada! Ele não pode ter visto isso, Billy! Impossível! Ele tá vendo... Peraí... Oxi! Como que veio eu parar aqui? Já falei pra minha irmãsia não pegar meus brinquedos! Deve ter sido ela! Venha você aqui, sozinho! Olá, humano! Você acha que a gente é brinquedo? O que é isso que tá acontecendo? Nossa! Ele... Ele... Ele pulou! Ele pulou! Ele pulou! Ele pulou do segundo andar! Ele tá bem? Eu não sei! Vem, vem comigo! Vem comigo, moleque! Vou volar, vou volar! Vou volar, vou volar! Olha lá, humano! O que é isso que tá acontecendo? Somos animatronics! Anima o quê? Animatronics! Quem que é isso? Não é da sua conta! Mas somos! Mas é brinquedo? Não! Não somos brinquedos! E por que você tá falando comigo? Somos assassinos! Assassinos? Que isso? Essa aqui é a sua casa, né, humano? É, por quê? Bem feia! O que que estão fazendo com ela? Deixa minha casa em paz! Deixa minha casa em paz! Para! O que é isso? Olha! Sabe o que eu posso fazer com o seu brinquedo? Ahhhh! Corre! 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 Puuu! Explodiu! Coloca aqui! Coloca aqui! Coloca aqui! Meu pai vai me matar! Corre! Ele vai falar que foi! Corre! Eu tô ficando doido! Ele não vai falar meu pai! Ele não vai falar que foi brinquedo! Meu brinquedo não vai falar! Bora quebrar a cozinha! Bora! Olha! Tem vinho aqui! Tem bolo! Uma mesa! Quebra tudo! Quebra tudo! Não! Não faça isso! Pera! Ah é! Olha que eu tô aqui! Eu tô aqui com o seu amigo! Ele não é nosso amigo não, seu tronco! Se você não deixar ele em paz, eu vou queimar ele! Ele é só um boneco normal! A gente é animatronic! Ele não! Tem certeza? Sim! Absoluta! Estou pronto a queimar ele! Vai! Pode queimar! Tem certeza? Pode mesmo! Não! Não! Corre! Corre! Queima tudo! Então eu vou queimar vocês animatronic! Vem aqui! Vem aqui fogo! Corre! 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 Morro! Corre! Corre! Ele se colocou fogo! Ele se colocou fogo! Esse menino acaba se matando! Vamos acabar destruindo a casa dele! A gente nunca mais volta lá! Vem! 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 Bora destruir tudo! Acaba com tudo! Peguei você! Lua! Pega aqui! Eu te peguei! Corre, Mu! Fica aqui! Eu peguei você! Cadê seu amigo? Agora eu posso... Solta ele! Corre, Mu! Ele se matou todo mundo! O que é que? Não! Olha essa estante que me deixava... Eu vou quebrar! Odiava essa estante! Odiava esse quarto! Odeio tudo! Odeio tudo! Odeio tudo! Queimbuou a casa! Meu pai vai me matar! O que que eu faço agora? Já me abri! Nossa! Seu pai vai te matar, é? Ai! O que é isso? O que vocês estão fazendo? Eu vou queimar você! Tenta! 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 Você... Ai! Eu sou o sol, eu não queimo! Você está me deixando O que é isso? Coloca a fã Olha a explosão Chega, Mô Chega, Mô O que será que seus pais vai achar? Ah, a gente não vai embora A gente vai ficar aqui Enquanto seu pai chegar, a gente vai fazer isso aqui E você vai falar que foi a gente Só que ele não vai acreditar e vai te chamar de louco A gente vai rir da sua cara Eu não sou louco Eu não sou louco Eu vou mostrar para os meus amigos Ele é louco Corre, Mô Você está velho Hoje também Hoje é meu amigo Hoje é meu amigo Vai, Lu Vai, Lu Acende, acende, Lu Quebeu Quebeu o brinquedo Eu quebei ele Meu amigo morreu Aquela criança Aquela criança é mais terrível do que a gente Ele quebrou o brinquedo Lua Brinquedo Lua Acendeu Acendeu Acendeu, acendeu, acendeu Lua, uma estratégia, Lua Estratégia, Lua Estratégia, Lua Estratégia, Lua Lua, lá tinha, Lua, lá tinha carrinho Adeu Tchau, Lua Não Eu estou escondido E vem ele fazer cabo Ele vai me catinar Volta aqui, brinquedo Vem, Lu Eu estou te olhando De longe, mestre Vem, amigo Ah, eu estou indo Cadê meu brinquedo? Cadê meu brinquedo? Peguei a carona no trilho aqui Que eu não sou idiota Não vou ficar para trás Lua, ouça o poder da amizade Ai, verdade Mas isso aqui Poder da amizade dupla Não, você não é nosso amigo, não Ai, fruto Lua, poder da amizade, vai Corre agora, corre Eles não viram de novo Perdi ele Poder da amizade dupla duplo Não me pega Cara de cueca Olha aqui atrás Aqui atrás, ó Traz Não me pega Cara de cueca Corre, Lua Corre Corre Equedo Mano, ele não está me vendo Ele não me viu, velho Equedo Cadê você? Mano, ele não está me vendo Cadê? Estou olhando para você Eu vou sacar foguetando Bem quieto Estou olhando para você Ele é muito burro Quem você acha dele? Eu estava na frente dele Ele não me viu Ele é muito burro Ainda bem que ele aqui Ele ia pegar a gente Olha lá, ele passou reto Ele é burro Corre 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 Não quero ficar mais aqui Tchau, tchau, tchau Vamos, eu me deixo Ah não, isso daqui Corre 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 Cadê ele? Ele desistiu da gente Desistiu, eu acho Bora subir naquela torre Cadê a torre? Ah, vem Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ai, meu Deus Ele está muito calado Oh, estou com medo Estou com medo Lua, já se desistiu para me esconder Um, dois Um, dois Três, quatro Cinco Ele é uma criança Achei Salve Ficando O que é brinquedo? Três, quatro Vamos ver Cadê o brinquedo? Escoord Cadê? Cadê o brinquedo? Vou amigo Vamos brincar Brinquedo Brinquedo Ele lá dentro da loja Lá Burro Ele está lá Achando que a gente está na loja Cadê o brinquedo? e esse fernando sai daqui a gente embora vamos arrastando assim o palanço ele não viu a gente é que negócio é esse você não pode vir atrás da gente não tu que vai te pegar seu nome é como o que é que você é burro eu sou o sol não pega fogo aí é então eu tenho algo muito melhor pra você porque o sol é mais forte que a água então se a água chega perto do sol ela evapora acho que ele desistiu finalmente agora vamos embora agora vamos embora a gente tem que procurar outra criança outra criança porque essa criança não vai dar mais pra gente falta pra ela vocês são meus não tem seu nome no nosso pé vai coi amigo entra aqui ó a gente vai entrar em uma coisa que não vai achar a gente aqui na gente finge que você é brinquedo sobe aqui menino vai na mesa já foi já foi brinquedo cadê você ele tá cheirando é cachorro eu falei que eu tô ouvindo vozes não se mexe não se mexe não se mexe acho que eu achei você eu tô com medo ele vai desistir ele vai desistir pegou fogo resista resista não mexe mas não se procurar outro é isso aí trouxe vem pra cá vem pra cá vem pra cá sobe na mesa aqui na mesa ali ó rápido vem ele vai ver os um clima era o que vai abrir o que vai fazer o que vai fazer lá a 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 ela que vai señor o que vai a a e a a e cadê a a dele de cadê a de a de cadê immediately e cadê a cachorro que a paciê no louco e se calma eu tenho uma ideia e o do do o do o do do o resistem Resista, resista. Fica parado, fica parado. Olha, achei dois brinquedos. Você de novo, achei você. Ué. Anda, fala. Fala. Fala você, eu achei que você fala. Fala. Eu sou o Sol. Não, não, não. Isso daí não vale. Você tava falando comigo. Cadê? Eu sou o Sol. Vamos brincar? O que aconteceu? Sol desligando. O que? Eu tô ficando louco. Traumatizamos o moleque, velho. Sim, deu certo. Vamos ficar parado em alguma estante pra alguma criança levar a gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou ficar aqui, ó. Em cima dessa estante aqui. Eu vou ficar parado. A criança vai passar e vai me ver e vai falar. Olha, mamãe ali, não sei o quê. Aí, vai levar a gente. Eu vou ficar aqui. Aquela criança vai ser chamada de louca a vida toda. Com certeza. Ai, meu Deus do céu.